Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. E olha quem tá aqui. E aí, galera. Chuãozinho. O escuro. Chuãozinho. E? Gregory. Gregory. Hoje estamos aqui no Apenas Youtuber e agora tem muito vídeo que vocês vão ver esses menininhos, as meninas também, a gente tá um grupo maneiríssimo. Esses homens, esses homens, menininhos. Esses homens. Celo, que isso. Então, hoje vou trazendo esses dois meninos. Afrontosa ela. Vou trazer esses dois homens com H maiúsculo, mano. Pra me maquiar. Olha que bacana. Vocês vão me maquiar hoje. Eu acho que eu consigo. Cada um vai maquiar metade do meu rosto e a gente vai avaliar vocês aí de casa que vão votar quem que maquiou melhor. Eu fiz o seguinte, coloquei todas as maquiagens aqui, palhei tudo, não tem ordem de nada e eles que vão ter que adivinhar o que que é, pra que que serve e vão ter que me maquiar. Coloca. É, mano. É tudo beijo, sei lá. Pra mim é tudo negócio de Sirius, como é que é o nome? Será? Rímel. Rímel. Pra mim é tudo que parece rímel. Será? Parece base. Eu vou mandar bem. Sabe por quê? Vamos ver. Ó. Quero ver. Quero ver quem vai mandar o tutorial melhor aí. Já sei tudo que vai estar aqui na minha mente. Mas eu conheço muito bem a Pransiri e ela já me mostrou muita coisa lá. Ela também é maquiadora, não é? Ah, você é foda, maquiadora. Ah, eu perguntei. Enfim, e aí vocês aí de casa que vão votar. Ó, eu pensei em uma coisa. Cada um, em cada rodada não, mas tipo, pega uma coisa, eu pego uma, ele pega uma, ele usa, ele usa. Aí eu não colar dele, ele também não colar de mim. Ah, acho junto. Mas tudo igual, é a mesma coisa que a minha. Não. Mas entendeu? Tipo, fala assim, usou tudo, usou. Agora próximo produto, aí eu pego uma, ele pega uma. Tá, fechou. Então vamos apoiar a câmera e aí vamos começar. Dois mil anos depois. Bom, galera, já estou aqui na minha posição de maquiagem e podem começar. Mano, e agora? Ela tá maquiada, eu acho. Tem que tirar isso aí? Oh, gostei. Muito bom. Não, mas é porque eu também quero cantar de batom, eu sei que tá maquiada. Não tem maquiadora. Eu tenho. Você tem? Tá, então tá. Eu tenho um lencinho. Então pega. Aham. Ela vai tirar isso aqui, uns 10 lencinhos. Não é não. E o Gregory? Aí eu não manjo não, mas tem um lencinho. Não, eu admito. Eu passo base. O que que tem? Mas aí você usa pra tirar esse bagulho? É, porque ele tira a base. Se você calava no ar, você passa o pano em caô. Parabéns, ele já teve uma ótima iniciativa que é tirar. Mas posso falar? Eu já ia falar. Na hora que eu ia falar e o demaquilante. O Gregory falou antes. Talvez você saiba o nome. Ela é em si. Claro. Claro. Bom, Gregory já fez, já teve uma iniciativa, já ganhou um ponto. Não, não. Já ganhou um ponto, porque ele se ligou de tirar a minha maquiagem. Limpar a pele, que é muito importante. Mano, Gregory tá ferrado. Mano, vou limpar muito não, velho. Porque... Passa. Eu não vou saber limpar, me dá um. Bom. Vou te dar um. E um pra mim também. A gente tem um. Que seca. Não, Greg, eu tô achando. Que seca. É mais molhada, não? Não, é isso mesmo. Vou arregaçar, meu velho. Mano, é muito estranho tirar uma coisa de alguém. Tirar uma coisa de alguém. Mas ele tá tirando meu rosto. Tá saltando. Ai, eu tenho dó, não consigo. Caiu um pedaço de coisa branca. Ai, o pano, pano. Você desmanchou no seu osso. Eu falei que tava seco. Não, mas não tá seco. É isso mesmo. Não é, Carol? Não é, Carol? Não é, Carol? O Silvio também tira? Eu não sei o que tô fazendo. Pera, se o Silvio é seu, é? É meu. Ah, tá. Acho que ia sair o Silvio junto. Não, não, é meu. Eu vou tirar ela de novo, depois você tem que fazer, eu acho. É, eu vou fazer o mesmo. Caralho, é mó fácil, ó. Você passou e já saiu. Viu? Achou que eu tivesse um quilo de base e uma bem feita. Passa só metade da boca. Calma, fecha a boca. É só metade da boca. É, você vai fazer metade, a gente vai fazer metade. Mas o patrão não sai com isso aqui. Pode fazer... Deixa eu tirar a boca, pelo menos. E você tirou com esse? Tirou o que? Com esse dele e não me deu. Deixa eu colocar o seu lado. Pode ver o lado. Quero ver se o lado dele tá bom também. Cacete, eu passei o batom na boca. Olha, eu tô com muito medo. Eu tenho mais um vídeo pra gravar hoje. Eu vou gravar com a maquiagem que vocês não fizerem. Não, a gente vai mandar bem. Fala aí, Gregor. Esse nariz é seu? É meu. Posso falar a verdade? O nariz é meu. Não, porque tipo, é mó bonitinho que mim. Eu e o Gregor, a gente tá se fazendo. Fazer como assim. Que você sabe fazer. A gente tá só tipo... E a gente faz assim sempre. Eu faço metade da metade que é perfeito. Verdade, sempre faço isso. Acho que tá bom, meu. Tá meio borrada de preto embaixo. Mas é normal, eu acho. Ah, eu gostei do meu. Nossa. Achei ótimo. É a sombra de baixo. É, o ovo ficou lindo. Tem que ter sombra. Parece que eu abanhei, mas tá ótimo. Eu achei bom. Posso falar? Começou já, então já foi a primeira rodada, né? Não pode mais pegar ela ali em cima. Eu preferi deixar o olho, porque eu acho que vai ser difícil de fazer. Você não sabe? Pode ser colorido. Ah, Gregor, a gente quer. Pra combinar com... Não tem nada aqui pra combinar. Então vai. Olho dela. Primeiro produto, vai, Gregor. Posso pegar? Nossa, eu não sei o que que é nada aqui. De verdade. Ai, eu vou gravar isso. Eu já sei qual é o meu primeiro produto, eu acho que o Gregor vai me roubar. Então... O que que é isso aqui? Já pegou, Gregor. Sério? Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Viu o que que é? Como é que abre? Você vai ter que usar, tá na mão? Ah, é o trinho que eu tirei. É do cílio. Ó, Junzinho. Agora eu vou pegar aqui, ó. Hidratante. Ó! Arrasou! É um primer, é um primer. É a primeira coisa, ele arrasou muito. Pra fechar os poros. Ah, não, cara. Gente, eu não levei um soco. Foi ele que fez isso, propositalmente. Parece que ele ganhou soco. O meu também. Eu nem sabia que era o primer. Aqui, o primer, eu também não sabia. Eu achei que era hidratante. Massa. Vem comigo, gente. Primer é pra fechar os poros. Isso aqui deve ser muito difícil. Ah, mas eu vou concentrar. Fecha o olho. Fechado, gente. Fechado. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ó, ficou bom! Ficou bom! Gente, quem morreu de maquiagem, quem acha o James Charles, sabe que eu sou o Joãozinho Charles. Nossa, eu morrei em cima um pouquinho, mas tem como limpar. Mas tem como limpar. Eu tô sentindo. Você tá nem... E tipo, em nível, a gente não sente, porque passa só nos... Eu achei que tava mó bom. Passa só nos cílios. Tá fazendo um desenho de primer, Junzinho? Eu acho que ficou bom. Tem que passar nos cílios de baixo, velho? É muito pouquinho. Ah, mas já tá bom. Bom, você que sabe a maquiagem é sua. É. Pode passar só nos cílios, então, né? Ai, meu Deus. Vai. Vai ficar mais fritinho. Acho que vai ficar diferente do Junzinho. Entendi. Mano, ficou muito bom. Juro que foi muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não fechei isso mesmo. Legal que eu vou fazer a continuação desse vídeo. Eu vou estar maquiada com essa maquiagem linda. Pronto. Eu já passei aonde tinha que passar. Eu também. Mas eu preciso do lencinho de novo pra limpar o que eu borrei, velho. Não, mas aí limpa no final. Não. Você acha que pode limpar? Eu acho que foi assim. Mostrando as etapas, gente. Não, não. Aquela sobrancelha americana que tava na moda agora, né? Sim. Essa é a mesma. Entendi. Aquela que sobe. O Gregor, ele não tá nem sabendo a maquiagem brasileira. Ele já tá americana. Eu achando que eu tava mandando bem pro primer. Gostadíssimo. Vamos pro próximo? Você vai pegar? Agora já ferrou. Eu só tava olhando o primer. Vamos lá. Vamos ver. No começo do vídeo eu tava olhando o primer. Agora eu vou usar o primer. Que eu não sabia. Bom que você me falou que tem que usar primer. Boa. Eu vou ficar quieta. Prime. Pelo oleoso. Mas só pra ele não oleoso. É primer também. Vou usar mais. É o que eu gosto de misturar os primers. É muito maquiador. Vai ficar bom. Legal que tem um limpa chão lá se vocês quiserem usar também. Já pegou, Joãozinho. Você falou que não podia pegar mais de um. Que isso? Eu tava cheirando. Eu vou tirar. Não. Você falou comigo que não pode pegar. Encostou é esse. Caraca. Era pra ser primer de novo. Você tá ligado, né? Não, não. Mas o primer eu só tirei pra ver se era primer. Joãozinho, você tá se mostrando? Não, não. Isso aqui passa com o dedo? Eu passei com o dedo. 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 Você passa como você quiser. Eu passei com o primer. Eu vou passar com isso aqui. Dá pra fazer um desenho, velho. Não é estranho, velho? Tipo, você vai ficar olhando aí. Essa parte aqui não tá legal não. Tá muito grossa. Ou não, agora eu não sei. Ai, que grossa. Fiquei nervoso. Tá bom, meninas. Agora você pega o pincel pra poder passar o primer. Pra que serve o primer? O primer serve? Pra... Não é culpa eu, não. A pele vai sem óleo. Sem óleo. E aí você vai escovando o primer assim, com essa escovinha aqui. Fazer aqui? Ô, a gente não tá dando certo. O meu primer porque tá misturando com a base que eu não tirei direito. Aí tá ficando meio... Liso. Hum, que delícia. Ah, mas tá ficando bom. Vamos passar debaixo daqui, ó. Eu já tirei os stories do Mário e o mais escovido que passa. Você tá levando a sério mesmo? Tá. Ele tá cheio de instruções. Ó, o primer pode passar aqui? Como é que eu faço pra limpar esse trem preto que eu fiz aqui, ó? Não, acho que não. Tá bom. Deixar o maxilar do... Deixar o maxilar do Carola daqui. Sabe qual o nome de ser que você tá passando? Quase, né? É. Tinha que ser ao mínimo, né? Tipo... Não, porque eu já olhei e falei... Calma aí, que que eu tô passando? Eu juro, eu falei... Quase, né? Quase, né? Pô, esse primer que eu passei não fez diferença nenhuma. Mas, é porque esse é o segredo. Não pode fazer muita diferença, entendeu? Com o Joãozita, eu olho pra ele, tipo... Eu tô sendo uma obra de arte. Não, não, amor. Tem um pedaço de batom aqui na sua bochecha. Olha aqui, eu faço esse batom. Aquele meu também ficou. Eu achei bom, eu vou deixar. É difícil fazer isso. É artístico. Olha eu dando leves batidinhas. Mano, eu acho que o meu tá bom. Eu acho que já tava com bastante praimado. Praimado. Praimado, tá bastante praimado. Ó, você vai de meu lado aí. É só até aqui o seu queixo. Essa parte do queixo aqui é em mim. Não, esse próximo agora eu vou numa coisa mais diferente. Vou pegar esse livro. Esse livro aqui. Eu vou ter que pegar o livro depois. É um livro. É um livro. Olha aqui, é um livro. Um livro, beleza. Olha que parece um livro. É um livro. Não vai. Você vai pegar o livro? Maravilhosa. Isso aqui é batom ou não, né? Não sei. É? Eu não posso falar. Mas galera, eu tô em choque. É batom, cara. Não é gloss. Passa na boca. Vem com o pai. Olha a concorrência. O pai é maquiador. Vem com o pai. Já pegou, você não tem como trocar também. Mas esse aqui é muito grande. Eu não posso pegar o menor não? Não, não pode. Não. Pode, pode. Aqui tem um grande ou pequeno. Pincel pode trocar. Pode, pode. Eu quero um menor porque vou passar em um lugar mais menorzinho. Entendeu? Nossa, ficou bom, viu? Que que é isso? Vou até fazer mais. Pra gente jogar o olho. O Gregorius tá ferrado. Eu tô lembrando as maquiagens tudo. O Gregorius tá entrobiosaço agora, juro. Por quê? Porque eu tô lembrando de tudo. De quê? Eu nunca vi um vídeo de maquiagem. Não, eu também não. Eu não vi as vantagens de namorar. Tá falando o quê? Você tá jogando a cara que eu não namoro? Virou uma treta pessoal aqui. Faz muito tempo mesmo que eu não sei quem está. Virou uma treta pessoal. Mas não precisa falar. Contorno. O livro é de contorno. Ah, cerro feio então. Eu também ia errar nessa. Não, mas pode usar. Você passou no cílio? Pode usar, pode usar. Dá pra ver o contorno. Troca, vai. Dá pra ver o contorno. Vai trocar? Isso é o quê? Corretivo. Corretivo, né? Ah, corretivo. Eu precisava de corretivo aqui, ó. É isso mesmo. Eu tô assustada. Corretivo. Meu Deus. Corretivo é pra corrigir a olheira, né? Aí depois tem que esfumar. Mas corretivo pode usar em outros lugares, além da orelha. Vai assim, ó. Vou usar aqui no cantinho pra corretivo. Calma. Que eu errei. Ô, seu cabelo tá ficando um pouquinho de maquiagem, né? Vai marcar aqui a bichectomia. Eu não tenho bichectomia. Natural. Mas então, agora você entendeu? Agora eu tenho. Ai, ai. Ai, ai. Mano, tá dando muito tempo. Calma, vai dar certo. Calma, confia. Mano, a minha tá ficando muito boa. É que primeiro eu faço corretivo, depois a base. Vai aparecer que tá tudo branco, então vai tá. Eu não sei as cores direito, mas eu tô mandando. Nossa, eu nasceu um pouco de corretivo no nariz, é normal. Não. Ah, mas sumiu a olheira. Minha olheira é aquela de coisa preta que eu passei, que eu esqueci o nome. Aquele treinador de dos cílios. Pior que eu achava que eu era bom. Ah, não. Mas eu fiz com cara. Nossa, agora você vai esferrar toda. Porque eu não sei de olhar. Eu posso pedir uma colinha? Ou eu vou fazer um negócio. Vocês tão demorando demais. Vou dar 5 minutos. 5? Não, 5 minutos. 5 minutos. Beleza. Não, 2 minutos. 2? Não, 2. Vamos para a boca ficar louco, vai. Tá, não, pera. Não quero botar? Tá, do 14 até o 16. Então vai. 2 minutos. O que eu quiser? Agora? Não tô conseguindo abrir. Não tô conseguindo abrir. Mas é preciso você passar o treino da boca lá, de passar em cima e embaixo. Morro um tiquinho só. Onde você vai? Correndo. Acabou um bom treino. Aqui eu sei que precisa pra... Tem um monte aqui. Ai meu Deus, eu não sei o que que é. Sai. Não, Greg. É, o jogo é assim. Não tem regras. Vou usar a Lipetite em cima disso aqui que eu usei, que eu nem faço ideia do que seja. Nossa, tem muito Lipetite por cima do gloss, daqui não fica ruim, não. Iluminador. O que que é iluminador? O que que é iluminador, meu Deus do céu? Não sei. Eu preciso dar a base, eu nem sei qual que é base aqui. Qual que é base? Isso é base? Isso aqui é base? Unifumador. Unifumicador. É bibi. O que é bibi? Bibi bler. É tipo bibi cream. Oh, isso aqui é só a cor mesmo, né? Que eu tô achando que eu tô escuro. Ficou uma parte da minha boca aí que eu vi, viu? Ficou uma parte da minha boca e perdi. Ele ferrou a minha boca só pra florescer que é ruim. Tô passando Lipetite no meu nariz? Tá parecendo a maquinha de sol. Meu Deus, eu acho que eu ganhei, Greg. Greg, nunca que você vai pegar a minha maquinha. Eu preciso do... Solta a batidinha. A batidinha final, vai. Que isso? Véi, calma aí, calma aí. Tem que fazer alguma coisa lá. Não, Greg, ele acabou. Calma aí, cabora. Caraca, ele teve tempo. Ele teve tempo. Deitei, deitei. É a última, é a última. Greg, acabou. Só pra dar uma cor, velho. Só pra dar uma cor. Acabei com o Greg. Vai, tu fazia estar. Acabou, acabou, acabou. Mano... Mano, eu caguei com o final. Mano, por que que você fez isso? Eu acho que é uma arte contemporânea. Ó, vou falar. Nos olhos, o Greg mandou melhor, porque ele botou uma rosinha. A sobrancelha não dá. Tá? É o costume, velho. É que eu acho brancelhivais... Parecendo graxa, Greg. É que eu te virei na minha, assim, ó. E aí, galera, nos últimos cinco segundos, ele decidiu botar uma cor no meu contorno. Só pra dar um charme. Errou. Mas é que eu não esfumei. Tem um trem de esfumar, não é? Tem. Então, faltou isso. Esfumar é o que? Dar batidinha? É passar. Bom, agora vocês que votam. Meu lado. Meu lado, Greg. Eu acho que isso aqui ficou contemporâneo, porque marca... Não, mano. Contemporâneo. Gente, olha aqui a minha, ó. Meu lado... Tá igualzinho. Tá sem maquiagem. Nem parece que tá com maquiagem. Eu fiz esse negócio aqui, ó. Que é o contorno, né? Eu passei aqui blush, ó. Aí ele passa... Aqui, ó. Marquinha de sol. Marquinha de sol. Eu fiz aqui, ó. Isso mesmo. E olha aqui, ó. Eu não sei nem o que é o contorno direito. É que eu fiz uma maquiagem mais prática. Mas o meu ficou... Esse contorno ficou... Mais visível. Você chega num lugar e a pessoa fala, caramba, se maquiou bem. Quando você... Se maquiou, hein? Hoje você se maquiou, hein? Quando a pessoa faz bichectolominha no açougue. Se vocês não contarem muito com ele. Contem um pouquinho antes desse erro, porque ele foi no início do segundo. É porque não dá pra vocês verem a minha direito, porque a minha não tá tão... Pá, extravagante. Tá mais leve. Bom, vocês que vão votar. Pra uma festa fantasia, você tá legal? Eu não falei qual festa que era. Ele festa, balada, fantasia. Pronto. Era isso. Festa, balada, fantasia. Bom, galera. Agora a gente vai gravar mais um. Eu vou gravar maquiada. Sabe o que é isso aqui? É o beijo de uma fã que te encontrou no caminho. Pra japonês, você já tá com o beijo da fã. Não, de 36 fãs, né? Uma cada uma é de um lado. Fica assim. É uma fila de fãs. É amor que ela tem com você. Ó, vocês que votam. Depois a gente vai contabilizar. Ó, marquinha de sol. Eu tô votando beijo de fãs. Muito obrigada pelos meus maquiadores oficiais. Caixei pega onde? Sigam os canais, eu vou deixar a descrição aqui embaixo. E quem ficou até o final, comenta. Eu não vou nem pedir hashtag hoje. Comentem quem vocês acham que ganhou que eu vou deixar um coraçãozinho e todo mundo vai comentar. Seja justo, na teoria eu ganhei. Não existe isso. Eles são geradas. Vocês que comem. Na teoria eu ganhei. Beijo meus amores, amo vocês. Vou botar um primer, vou botar um primer pra você botar em mim.